Quando nós falamos Nossa única melodia Coração é compasso A que eu moro e já morava Onde ficava esse salão Um ambiente de alegria Um calor tropical No mundo que tem melhor Nos teres de saúde Nosso naná Nosso corredor Nosso batuco Nosso cabuleiro Nosso antiga melodia Coração é compasso A que eu morro e já morava Onde ficava esse salão Um rito não te abaja Nossa augura não te está A que eu morro e já morava A que eu morro e já morava A que eu morro e já morava Nosso batuco Nosso batuco Nosso batuco Nosso batuco A que eu morro e já morava 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 E tensa, amor, ai, não, mas o cabo é lindo, e é meu amor, tensa, ai, não, Ei, olha aí, estava a te falar e agora estás aí a pegar a dama, ah, ah, deixa a garina, ah, oh, yeah, ok, ei. E tiga, e tiga, cabo o verão tem que vai, e tiga, e tiga, amanhã terra tem que vai, e tiga, e tiga, cabo o verão tem sabura, e tiga, e tiga, bem sabura tem sabura, e tiga, e tiga, nós temos sabura tem alguém, e tiga, e tiga, E tiga, e tiga, o tá de forne na, e tiga, e tiga, o tá vai de nós lá isso, e tiga, e tiga, e tiga a noite, e tiga sim, e tiga, e tiga, e tiga, no, e tiga sim, e tiga, e tiga, Então vai para tudo brilha, me diga, me diga Para o vento solta o vento, me diga, me diga Que ele é meu e que ele é bom, me diga, me diga Que ele é povo cabo verde, me diga, me diga Seus filhos tudo o que lhe vem, me diga, me diga Que ele é para longe, que ele é para perto, me diga, me diga Mas tudo nós é cobre de ano, me diga, me diga Sim, 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 é só sabora, me diga, me diga Sim, 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 é só sabora, me diga, me diga Se nunca ponte a luta contra, me diga, me diga Me diga, me diga, me diga De parlamento solta o vento, me diga, me diga Porta e coisa vó e nega gente, me diga, me diga Nunca tem uma esquifrada, me diga, me diga No vai, 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 no vai 3, 4